Tenho lá no meu quintal, uma rosada e desencarnada Que dá rosas tantas tantas e também dá rosas brancas E dá rosas encarnadas Um, dois, três E dá rosas amarelas E são rosas de primeira O nome de um rival, um álbum e o cantal Daquela linda ceira Mais uma Viva e da baixa e o barco não anda Tenho o meu amor lá na outra banda Lá na outra banda, eu quero fazer este lado Viva e da baixa e o barco parado Se eu tivesse amores que me tem dado Tinha a casa cheia até a alternativa Viva e da baixa e o barco não anda Quero ouvir Quero ouvir Viva e da baixa e o barco não anda Viva e da baixa e o barco não anda Do, dois, três Há duas Há duas E o barco não anda O passarinho cantou